Nessinho, você já traiu a sabedoria? Oi, gente! Estou lançando mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostam de me acompanhar ou de assistir esse tipo de vídeo, já deixa o like. E quem é novo, se inscreve no canal e comece a me acompanhar lá no meu Instagram, que eu posto meu dia em tempo real. Vou deixar meu Instagram aqui e também vai estar na descrição o link, tá bom? Vou deixar no Nessinho também, que ele tá postando vários vídeos engraçados lá. No vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas... Um boy. Perguntinhas que botaram lá no meu Instagram. Aí já tem algumas perguntas aqui e ele vai estar respondendo eu também. Tem algumas perguntas aqui que eu quero perguntar e quero ver o que ele vai responder. Quero só ver. E ó, tem muito tempo que eu não trago ele aqui no canal, então já comentem aí que eu vou trazer ele mais vezes aqui no canal, tá bom? Tinho, o que você mais gosta na Brina? É a pergunta da Karina. Um beijo. O que mais gosta da Brina? O cabelo e o sorriso. É? O cabelo e o sorriso, gente. É mesmo, é mesmo. Tá, e não perguntaram o que eu mais gosto nele não, mas eu vou falar. Gosto também do sorriso. E o jeito também de ficar brincando e tal. Eu gosto disso. Vai para a próxima pergunta. O que que vai? Ele é o próximo. Pretendem ter mais filhos? Não. Eu não quero não. Nem eu. Dá muito trabalho. Filha fica muito com o pai. Não, ele não. Tá bom. Eu não quero mais não. Até parece. Tá brincando, gente. Tá brincando. Passa uma pergunta. Quem é mais romântico? Eu. É o netinho. Eu. Eu que é toda ogra. Como é que eu sou? Rígida, na risca. Não gosto muito de me toque, não. Não gosto nada de... Ah, só de vez em quando. Só de vez em quando. Claramente. Aí quando eu sou meio assim, carinhosa, ele é até estranho, né? Ele pegou uma travesseira e quando eu fosse falar assim, ah, esse negócio assim, dá uma travesseira a ver. É. Não lembra, mas é melhor a gente fazer isso em outro vídeo, né? Aham. Porque aí a gente bota o que é mais que é ele. Tipo, bota uma caixinha e as pessoas botam perguntas. E depois a gente vai fazer essa caixinha aí, tá bom? Próxima pergunta. Quem fez? Quem fez? Lídia Monteiro. Lídia Monteiro. Um abraço. Beijo. Por que o netinho te chama de Janaína e não de Sabrina? Responde aí. É, por causa que o nome dela é Janaína. E também a convivência lá de quando ficava nos parras dela, lá todo mundo chama ela de Janaína. De muito difícil alguém chamar ela de Sabrina lá. Então já tá no costume, né? Meu nome é Janaína Sabrina. Por isso que ele me chama de Janaína, mas primeiro ele me chamava de Sabrina. Aí depois, conforme a convivência lá na minha mãe, aí ele começou a me chamar de Janaína, mas eu não gosto muito não. Por isso que eu chamo, porque eu sei que ela não gosta. É? Eu chamo a de Adilson. Aí é foda. Então aí, vai arrumar uma barriga comigo aí. O nome dele é Adilson, gente. Adilson. 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 Próxima pergunta. Quem fez foi a Jane. O dinheiro de vocês é separado ou vocês juntam e resolvem as coisas? O meu dinheiro é nosso. O dela é dela. É isso? Aí os pessoal vai achar que ia chamar. Vai ganhar meu filme. Não, não é assim não. É assim, ó. O dinheiro que fica na conta dela e o meu dinheiro fica na minha conta. Aí se tiver que pagar uma coisa, eu pago. Se tiver que pagar uma coisa, ela paga. Se eu tiver, eu pago. Se eu não tiver, ela paga. E na compra? Eu boto uma porcentagem, ela bota uma porcentagem. É. A gente faz isso, entendeu? A única coisa que o dinheiro que não é, tipo assim, junto é o da Sibeli. A Sibeli, eu dou o dinheiro da Sibeli separado e ela dá o dinheiro da Sibeli separado, entendeu? A compra, gente. Chegou o dia de fazer compra, hoje tá faltando as coisas. A gente vai, eu boto um dinheiro e ele bota um dinheiro, uma parte. Mas quando acabam as compras e, tipo assim, a gente não vai fazer compra. E eu tenho ou ele tem, a gente vai no mercado e compra, entendeu? A maioria das vezes eu, mas ele vai também. É porque é difícil dele ir no mercado, entendeu? Eu não gosto. Se tu por mim mandar pra alguém comprar, eu mando. Eu não gosto no mercado não. Mas a gente faz... Mercado e padaria, eu não gosto disso. Mas a gente faz as compras e, tipo assim, normalmente não... Às vezes dura o mês inteiro, entendeu? Só que tem coisas que sempre acabam antes. E a gente sempre vai no mercado e compra. A maioria das vezes eu, quando eu tô indo no mercado, Eu vou comprar uma coisa, eu compro várias. Isso também é porque tu tem mais tempo disponível Porque eu também tô gravando pro pessoal também. Porque eu vivo trabalhando o dia todo. Fico puto quando eu tenho que ir à noite. Logo reclamo. Só reclamão. E nessa pergunta, o que ele falou? Que só o dinheiro da cidade dá separado. Muitas pessoas ficavam perguntando. Ai, mas por que, se vocês moram juntos, Por que você paga pensão, né? Dá dinheiro separado. Por quê? Ah, porque já é de mim, já. Já sempre dei. Não, de mim não. Não, mas porque eu sempre dei. Não, eu fico exigindo. Por quê? Tipo assim, o dinheiro que dá também pra gente guardar, né? E também comprar algumas coisas pra Sibeli. Manda o dinheiro da Sibeli. Porque se deixar na conta dele, ele pode gastar. E eu gosto de guardar também dinheiro, entendeu? Então por conta disso. Pra poder também não misturar no dinheiro que fica lá. Pra ele comprar as coisas dele, pra pagar as contas de casa, internet, compra do mês. Coisas que a gente compra. Então eu gosto de separar e deixar o dinheiro separado. Porque quando eu quero comprar alguma coisa pra ela, Um Danone, alguma coisa que tá faltando, Eu vou lá e pego e compro. Mas eu também compro do meu dinheiro, entendeu? Então, já é mania da gente, desde o início, né? Desde o início. Mas talvez se tu não dá, eu fico... Ficar braba. Eu fico falando pra caramba. E eu até prefiro assim, você. Também. Não sei se vocês entenderam, né? Depois de correr não, mano. Tem que dar, mano. Já era. Depois que tem filho, é isso aí mesmo. É, tem que fazer dinheiro. Entendeu? Próxima pergunta. Pretendem fazer o quarto da Sibeli desse ano? Eu pretendo. Mas já ia ter começado. Imagina, ela ficou falando. Ah, faz isso aqui primeiro. Isso ali, isso ali, isso ali. E acabou que a gente não fez. É, eu não vejo, tipo assim, né? Que eu não vejo necessidade. É porque tem outras coisas que eu poderia fazer. E também a Sibeli tem a cama dela. Quer dormir na noz? Ou imagina fazer o quarto? Pois é. O máximo que ela ia ficar fazendo é ver desenho, brincar e vasculhar... Vasculhar não. Espalhar brinquedo, né? E também tem outras coisas na frente que a gente pode fazer. Tipo, banheiro que a netinha acabou. Eu gosto de acabar uma etapa pra depois começar outra. É igual quando eu compro alguma coisa, assim, tipo, no cartão. Eu não gosto de comprar um monte de coisa no cartão. Eu gosto de pagar o que eu comprei no cartão pra depois comprar outra coisa. Mesmo eu precisando. Eu sou assim. Eu sou bem... Correta, né? É bem... Tu tava fazendo assim. Ó, tô quase caindo pra trás. Minha bunda só tá o osso lá atrás. Próxima pergunta. O que você acha de ter uma filha mulher? Eu já tenho. Então, o que você acha de ter uma filha mulher? Ah, agora, tipo assim, normal, mas daqui a um tempo vai dar dor de cabeça, porque mulher é fofa. Ué, tudo que você fez as meninas passar, você vai passar bem, ué. Só um apertuzinho, mas tá tranquilo. Próxima pergunta, que é da girassol também. Mas eu preferi da menina do que menino. Tipo assim... Mas, no começo, você queria menino? Eu queria menino, mas, tipo assim, pô, do jeito que o mundo tá, eu acho que hoje em dia... Menina é mais da menos de cabeça em questão de droga, assim, negócio aqui é pior, né, gente? Droga, bala de tráfico, assim, eu prefiro menino agora. Acho que a questão também de eu pensar foi... É, mas saiu de menos, saiu de menos. Próxima pergunta. Netinho, já pensou em fazer outro bebê na Sabrina? Já pensei, mas dispensei no mesmo momento que eu tava pensando. Não, Deus me livre. Deus me livre. Não. Agora, outra pergunta. Quem fez? Foi girassol também. Girassol mandou várias. Tietinho, você já traiu a Sabrina? Não. Claramente que se ele tivesse feito alguma coisa, ele não ia falar aqui no vídeo, né? Não, não. Não ia falar não, mas não traiu não. Hã? Bora, 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 bora! Para tudo aí! Não ia falar não. Tá vendo? Tá vendo? Vai acabar o vídeo aqui já, filhos. Tá, vai, fala. Não, pô, tá vendo? Quer que eu falo ele não parei? Eu boto os teus olhos. Não, pra lá. Não. Pessoal? Ah, tá. Não. Próxima pergunta. No caso, você tem pergunta pro Bonita aqui, pra você. Não tem, não. Não, eu tô respondendo também. Tô entendendo as coisas. Da Iris. Da Iris Raele. Beijo. Vocês brigam muito? Eu não brigo não, ela briga comigo. Não, brigar, brigar não, mas discussão, né? Discussão, eu não falo não, você aqui já vem com sete pedras. É, porque, tipo assim, me estressa algumas coisas. Eu sou relax, mano, eu sou relax. Me estressa algumas coisas, que eu fico falando, 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 falando e faz a mesma coisa. Abrir o queijo, deixar o queijo aberto dentro da geladeira pra ficar ressecado. Toalha. Não gosto de cozinhar toalha também? Mexi nas coisas dela, que eu mexo bastante. Não, mas até aqui tudo é uma diminuída, né? Outra coisa que eu não gosto, gente. Que coisa, tá rindo? Não gosto de muita coisa. Não gosto, inclusive, o prestobarba. O cara, ele pega o prestobarba e eu não gosto, tá? E me estressa essas coisinhas assim? Ou coisa que eu pedi pra fazer e fica enrolando pra fazer? É, me estressa. Porque tem que ser tudo no tempo dela. E se eu for pedir pra fazer uma coisa no meu tempo... Tipo assim, ela lava uma louça. O que que eu falo? Tem que me escandalhar, fala logo. Eu sei o que eu tenho que fazer, não é o que eu tenho que fazer. Agora, se for falar, espera aí, tem que ser no tempo dela. Tipo assim, não fica me mandando eu fazer coisa que eu sei que eu tenho que fazer, não. Ela adora mandar. Quando ela tá editando o vídeo, ela manda ele logo fazer as coisas. Até mais quando eu estou fazendo as coisas, ele tá sentado. Aí eu começo a ficar como, né, Tim? Bem nervosa, não gosto. Se ela tiver varrinha numa casa e eu tiver sentado fazendo qualquer outra coisa, a toa lascou. Próxima pergunta. A Débora Moreira. Um beijo, Débora Moreira. Essa menina tá sempre reagindo assim. É, sempre tá comentando. Eu converso com ela também. Um beijo. Qual foi a maior dificuldade pra vocês no começo do casamento? A gente não casou, né, no papel. Mas, tipo, mora junto. Do acasalamento. Foi o início, né? É, no início tudo é difícil, né? Mas também porque eu também não trabalhava, né? Porque ela trabalhava na empresa anônima. Não trabalhava em empresa nenhuma. Aí era um pouco difícil, mas depois começou o trabalho e já era. A gente ficava só no videogame, cara. Mas eu acho também que a gente tá mais junto assim porque teve Sibélio. Calúnio. Se não tivesse o Sibélio. É, porque senão eu estaria no videogame até hoje. Acho que a gente nem estaria junto. Mas... Não. Por que tu machucou a cabeça com a Trigida? Não. Gostou a música de Trigida fundo, hein? Porque, tipo assim, engravidou e aí... Mas... Tem pessoas que enganam a vida e aí não fica, né? É, depende da pessoa. Não foi só a Sibélio, mas assim, foi um conto que... Tem só um contexto. ...a gente ficar junto, né? Mas o início foi o mais difícil. Não trabalhava, a gente não tinha, tipo assim, uma casa pra gente morar. A gente ficou na barraca um tempão. Morando na barraca no início. Uma maior friagem. E ele não trabalhava e também eu não trabalhava, né? E aí eu passei por tudo aquilo que eu falei no vídeo com vocês. O vídeo aqui no canal que bombou, assim. Que, tipo, viralizou. E passei por várias coisas, né? Mas assim, o início foi o mais difícil. Mas agora que a gente tá, assim, estável, a gente fica só lembrando, assim, caraca. Né? Às vezes a gente fala assim, caraca, nessa hora a gente já tá na barraca no frio. Às vezes dá até vontade de ir dormir lá na barraca só pra ver como é que é. Não, às vezes assim. Não, só pra ver como é que é. Eu passava um frio e danava naquela barraca ali, cara. Ainda viste que dormia o sofázinho com o liguinho. Pô, ele ficava com aquele ventilador tufão ventando. E uma coberta fininha, assim, que eu acho que uma coberta bem fininha. Nem coberta, ele é um sol. E querendo dormir com o ventilador tufão, eu falei, não vou querer não. Aí foi pro sofá com o ventilador tufão com a coberta bem fininha. E ele ficou arrependido, né? Enfim. Próxima pergunta. Foi Raíssa Brito. Um beijo. Já sonhou com o netinho te traindo? Eu já. Algumas vezes, já sonhei sim. E tu? Eu me lembro não. Já sonhou comigo te traindo? Não, tu me lembro. Porque já sonhou, já acordo com o mundo logo por dentro dos testes. Ah, tá. Tá lendo. Tô usando. Mas eu já. Algumas vezes. Tô até acordo... Tô me abraçando. Tô indo trabalhar. Eu nem deixei de trabalhar me abraçando assim. Tô me abraçando. Tô me abraçando. Quanto tempo de casados vocês têm? Pretende ter outro filho? O filho a gente já falou que não. E quanto tempo de casados a gente tem? E eu... A gente não conta não. Sério, gente. Acho que é o único casal que não conta, tipo, data, quanto tempo, essas coisas. Quanto é o nosso aniversário? Que ela faz dia 30 de julho e eu faço dia 30 de julho, né? Nós dois fazemos o mesmo dia. Quanto que eu conheço ele desde 2016. Mas não foi desde 2016 que a gente ficou junto, não. Mas eu conheço ele desde 2016. Uns 5 anos por quê que a gente tá junto. Porque a Subele tem 4 meses pra poder engravidar, pra poder gestação. E na sua gestação já tava contigo. Ah, mas eu não fiquei grávida de primeira assim, não. Não, mas na tua gestação já tava contigo. Casado que ela tá falando. Sim. Na sua gestação eu fiquei quase do teu primeiro mês até o teu ano. É, uns 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. A conhecida ele deve ter 7. Né? Por aí. Desde 2016. Tem uma pergunta aqui que é da Laura. Laura 2025. Um beijo. Nem chegou 2025 ainda, hein? Ela me disse que tá muito pra frente. Tá muito pra frente já. Por que você não faz vídeo romântico com o seu marido? Vídeo romântico como assim, gente? Tipo, aqueles vídeos no Instagram. É porque, tipo, o meu Instagram é mais trabalho, conteúdo pra vocês. Eu não sou de ficar postando. Quando a pessoa começa... Eu acho, na minha visão. Quando a pessoa começa a postar um monte de coisa com o marido, namorado, começa a gerar um monte de coisa. Tipo, outras pessoas já querer... Fazer intriga. Fazer intriga. Fazer intriga. E eu acredito muito nisso também. E é isso. Eu tô em paz e tu? Paz total. Hashtag. Hashtag paz. E é isso. A gente trabalha, né, com o Instagram. A gente tá começando a gravar os vídeos dele. Já bateu 17k hoje. Espero que vocês vão lá pra não estressar. Tô zoando. E é isso. O Safaz pergunta pra mim. Tá. Vamos pra agora essa próxima pergunta. Tinho, você já pegou alguma amiga da Sabrina? Manda beijo. Um beijo, girassol. E aí? Eu acho que o canal só tem tributo. Eu tenho tributo. Tinho. Caraca. Gente, eu nem tenho amiga, cara. Só tenho a Vitória, que é a madrinha da minha filha e eu sou a madrinha do filho dela. Mas assim, amiga, amiga daqui de andar junto. Não, eu tenho muita amiga que eu falo assim, ai amiga e tal no Instagram. Mas é amizade que a gente construiu na internet, entendeu? O colega de internet. E tipo, tem muita atenção daqui. Daqui eu falei, mas o que eu falo é a Milena, eu acho. É, a Milena que eu tô indo agora pra academia com ela. Mas assim, não tem muito tempo que eu conheço ela. Só a gente não... Eu não tenho amiga não. Quem mais tem amigos aí é a gente, entendeu? Mas eu também, porque eu moro aqui há milianos. E eu? Eu moro desde quando nem cico. Queria de rua, moleque de rua. É porque na escola a gente faz única amizade. Depois que a gente não tá mais na escola, é difícil a gente arrumar uma amizade. Mas também pra homem é mais tranquilo esse negócio de amizade. E aí? Porque também não tem fofoca e moleque tem que ficar vendo que ando tem fofoca pra lá. E ainda mais depois que eu engravidei. O homem só faz fofoca quando vai pro salão, né? É, ó, fofoca é doidado lá, né? É, gravar uma live pra vocês lá no salão. Não sei se eu não morri de rir. Poxa, engravida também. Então é difícil a gente ficar mais em casa, né? Quando engravida e tal. Queria ter, às vezes sinto falta. E eu falo pra ele pra rua caçar amizade, mas... Mas, né, amizade não é assim, gente. Pra rua caçar amizade, gente. É, o melhor fazer a colhegagem. Próxima pergunta. Tinho, por que parou de gravar pro seu canal? Manda beijo. Explica aí, por que você parou de gravar pro seu canal? Desanima também, quase que eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho, eu quero descansar. E agora nem descansar eu consigo mais, porque eu tenho que gravar vídeo todo dia. Também desanima. Também sozinho, tipo assim, gravar sozinho. Você não gosta muito, não. Escreveu os conteúdos no caderno e tal. Eu tenho que também focar mais aqui, tá? E eu pretendo focar mais. Estava até botando o caderno nas costas. Agora acordou. Acordou, borboleta? Acordou, né? Vamos pra próxima pergunta. Pensou em se mudar de onde vocês moram por algum motivo? Manda beijo. Um beijo, porque eu já mandei várias beijos pra vocês. Eu já pensei várias vezes. Várias e várias vezes. Algumas só. Só poucas vezes. Quem mais pensou foi eu. Por causa de estresse. Outras coisas também que não vem ao caso aqui no vídeo, né? Quem já morou, mora em quintal de família, sabe que é um estresse, né? Mas, mais por conta disso, entendeu? Já pensei várias vezes e às vezes ainda penso, né? Mas, enfim. Agora outra pergunta que muita gente pergunta. As pessoas, gente, perguntam. A Sibeli não vai pra casa do pai? Por que a Sibeli não vai pra casa da família paterna dela? O netinho não é o pai da Sibeli? Por que que a Sibeli chama o netinho de netinho? Netinho não é o pai da Sibeli, não, gente? Com certeza. É, é metex. Gente, ela chama ele de netinho? Muita gente tem essa dúvida. Por que eu chamo ele de netinho e ela chama ele de netinho? Simples assim. Mas ele é o pai da Sibeli, sim, gente. Olha aí. Não tem nem o que falou, cara. Sibeli acharam que Sibeli, gente. E se ela chama ele de netinho... Ela tá querendo me chamar de Janaína também. Porque ele tava me chamando de Janaína. Já falei que eu não quero ele me chamar de Janaína. Gente, eu tô falando com ela. Não é Janaína, é mamãe. Mas é mania mesmo dela, porque ela vê eu chamando ele de netinho, entendeu? Ela só me chama de pai. Quando quer que eu pegue alguma coisa pra ela não lá. Ela fala de pai. E papai? Tá entendido. Então foi esse o vídeo de perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta em um próximo vídeo, eu vou estar deixando minha caixinha lá no Instagram. Então me seguem lá. Vou deixar o arroba aqui. O link tá na descrição. É só vocês clicarem que já vai cair direto. E as perguntas de hoje foram essas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De ter tirado algumas dúvidas de vocês. E em outro vídeo eu vou trazer ele também pra fazer outros vídeos. De ter uma ideia de outros vídeos com ele, tá? E não esquece de deixar o like, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Comentem o que achou. Segue a nossa no Instagram, faz amor. Também eu queria chamar dela pra fazer vídeo de desafios. Ela tá fez dano pra fazer. Que aí vocês que vão botar nos comentários os desafios pra gente fazer na rua. Quero ver se ela tem peito pra isso. Eu tenho. Aí, Rolando, já chamei, ó. Pra fazer várias vidas. Então vai, bota na cabeça dela aí. Comenta aí. Vai lá no Instagram. Enche o direct dela lá, ó. Pra gente poder fazer. E manda bastante desafio aí pra ela. Pra filtrar a mentira. É, vamos ver se vocês vão gostar dessa ideia aí. Um beijo. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal. E me segue no Instagram. Não esquece não. E tchau, tchau. E tchau, tchau.